Repenico, sino, repenico... Não só com a Vitela se deleitam os que vêm por esta altura amanhou-se. As paisagens naturais e as suas gentes também fazem as delícias dos que visitam a Festa da Vitela de Lafões no Conselho de São Pedro do Sul. Descendo os caminhos da aldeia, seguem o cortejo etnográfico, que não deixa morrer as tradições com a desfolhada, a malha do milho, as lavadeiras no rio e as vozes já familiares do grupo de cantares de Manhus que cantam pelos cantos e encantam as suas ruas. A Elsa veio de propósito de longe para esta festa. Sim, vim desmorir e estou a gostar. Gostei muito da Vitela, estava muito boa, está tudo muito bonito. Esta é já a sétima edição desta Festa da Vitela de Lafões e o Ângelo é já a presença assídua desde a primeira edição. Sim, nós gostamos muito de vir cá para apresentar os nossos produtos. Com destaque para os vinhos de Dope Lafões, biológicos, nós fazemos agricultura biológica há mais de 30 anos, fomos pioneiros no país e é um vinho muito interessante com castas aqui de Manhus. O programa ficou marcado ainda pela entrega de incentivos a produtores de gado e à celebração da mulher de Manhus, Isabel Silvestre. Isto faz parte de uma estratégia mais alargada do município, que passa pela valorização de um conjunto de produtos endógenos que nós temos, neste caso, a Vitela, para além do evento propriamente dito em que valoriza, de certa forma, quer a parte gastronómica da Vitela e depois toda a autenticidade da aldeia e da freguesia de Manhos, mas também valoriza e intensifica, de certa forma, a promoção da Vitela de Lafões, do ponto de vista da produção, do ponto de vista dos agricultores, para fomentar ou incentivar a sua produção e para que cada vez mais com isto também possamos contribuir para a fixação de pessoas, não só em Manhos, mas em todas as nossas freguesias, sobretudo as mais rurais, para continuarem a produzir as nossas raças autóctones e, portanto, e por força disso, o município contribui com um valor para todos os animais que nascem em cada ano e, portanto, nós aproveitamos a data deste evento para pagarmos esses valores aos nossos produtores, que, de certa forma, são mais do que justos. É sempre bom e sabe que estas homenagens nunca são só nossas, são homenagens de tudo aquilo que se passou à nossa volta, todas as pessoas que tiveram envolvidas nisto, oferraba a terra com as suas raízes e com a sua sabedoria e com a força que nos dá para que a gente se interesse por ela. De maneira que é sempre mais uma, mas estamos à espera sempre de mais outra, não para nós, mas para todos, para sentirmos que as nossas tradições ainda estão vivas e têm continuidade através dos mais pequeninos e que estamos a incentivar constantemente. Dois anos depois, mas sem serem precisos ensaios, as gentes desta terra lembram o que de melhor ela tem. Estes festivais ajudam a que haja como uma democratização ou um melhor conhecimento daquilo que este produto é. Pois, ainda por cima, é um produto que tem esta componente cultural que se vive aqui, que é uma coisa que é única, que nos surpreende a todos e que nos enriquece a todos. Por isso, eu que nunca acaso tinha vindo, conheço os cantares de Manuf, como toda a gente conhece, mas nunca tinha sido uma representação como esta, em torno de uma vitela assada, é algo que é genuíno, é algo que é puro, é algo que enriquece todo e qualquer território. Amanhã já é muito visitado, com este evento sabem que vão ver coisas que já é difícil de se ver, o caso do cortejo, os incostumos da aldeia, onde as pessoas vão fazer os trabalhos que alguns ainda se realizam e outros já estão um bocadinho na mala, mas quando chega este dia as pessoas botam tudo cá fora. Esta sétima festa da vitela de Lefões foi um convite ao canto do paraíso na terra, tão perto do céu. Assim lhe chamam os que Manu se viu nascer.